Conforto para os cristãos de Arthur Walkton Pink, 1952 Experimentado pelo fogo, Jó capítulo 23, versículo 10 Mas ele sabe o caminho que eu sigo. Quando ele me provar, sairei como fogo. Jó aqui se corrige. No início do capítulo, o encontramos dizendo, Ainda hoje, é amarga minha queixa. O meu golpe é mais pesado do que o meu gemido. Versículos 1 e 2 O pobre Jó sentiu que sua sorte era insuportável. Mas ele se recupera. Ele controla sua explosão precipitada e revisa sua decisão impetuosa. Quantas vezes todos nós temos que nos corrigir? Apenas um já andou nesta terra que nunca teve a oportunidade de fazê-lo. Jó aqui se conforta. Ele não conseguia entender os mistérios da providência, mas Deus sabia o caminho que ele tomou. Jó buscou diligentemente a presença calmante de Deus, mas, por um tempo, em vão. Eis que vou em frente, mas ele não está lá. E para trás, mas não posso percebê-lo. A esquerda, onde ele trabalha, mas não posso vê-lo. Versículos 8 e 9 Mas ele se consolou com este fato abençoado. Embora eu não possa ver Deus, o que é mil vezes melhor. Ele pode me ver. Ele sabe. Alguém acima não é desatento nem indiferente ao nosso destino. Se ele percebe a queda de um pardal, se ele conta os cabelos de nossas cabeças, é claro que ele sabe o caminho que eu sigo. Jó aqui enuncia uma visão nobre da vida. Como ele era esplendidamente otimista. Ele não permitiu que suas aflições o tornassem um cético. Ele não permitiu que as dolorosas provações e problemas pelos quais estava passando o dominassem. Ele olhou para o lado brilhante da nuvem escura, o lado de Deus, escondido dos sentidos e da razão. Ele tinha uma visão de longo prazo da vida. Ele olhou além das imediatas provas de fogo e disse que o resultado seria o ouro refinado. Mas ele sabe o meu caminho. Quando ele me provar, sairei como ouro. Vamos considerar brevemente, cada um separadamente. Primeiro, o conhecimento divino da minha vida. Ele sabe o caminho que eu tomo. A onisciência de Deus é um dos atributos maravilhosos da Deidade. Pois seus olhos estão sobre os caminhos do homem e ele vê todos os seus passos. Jó 34, 21 Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3 Spurgeon disse Um dos maiores testes da religião experimental é Qual é a minha relação com a onisciência de Deus? Como isso afeta você? Isso o aflige ou conforta? Você se esquiva do pensamento de Deus saber tudo sobre o seu caminho? Talvez um caminho mentiroso, egoísta e hipócrita. Para o pecador, isso é um pensamento terrível. Ele o nega ou, se não, ele procura esquecê-lo. Mas para o cristão, aqui está o verdadeiro conforto. Como é animador lembrar que meu Pai sabe tudo sobre minhas provações, minhas dificuldades, minhas tristezas e meus esforços para glorificá-lo. Verdade preciosa para aqueles em Cristo Pensamento angustiante para todos fora de Cristo Que o caminho que estou tomando é totalmente conhecido e observado por Deus Ele sabe o caminho que eu tomo Os homens não conheciam o caminho que Jó tomou Ele foi gravemente mal compreendido E para alguém com um temperamento sensível Ser mal interpretado é uma provação dolorosa Seus próprios amigos achavam que ele era um hipócrita Eles acreditavam que ele era um grande pecador E estava sendo punido por Deus Jó sabia que ele era um santo indigno, mas não um hipócrita Ele apelou contra o veredito de censura Ele sabe o caminho que eu sigo Quando ele me provar, sairei como ouro Aqui está a instrução para nós quando formos circunstanciados Companheiro de fé, seus semelhantes, sim, e seus companheiros cristãos Podem entender mal você e interpretar maus tratos de Deus com você Mas console-se com o fato abençoado de que o onisciente sabe Ele sabe o caminho que eu tomo No sentido mais amplo da palavra O próprio Jó não sabia o caminho que ele tomou Nem nenhum de nós A vida é profundamente misteriosa E o passar dos anos não oferece solução Nem filosofar nos ajuda A vontade humana é um estranho enigma A consciência testemunha que somos mais do que máquinas O poder de escolha é exercido por nós em cada movimento que fazemos E no entanto, é claro que nossa liberdade não é absoluta Há forças exercidas sobre nós Tanto boas quanto más que estão além de nosso poder de resistir Tanto a hereditariedade quanto o ambiente Exercem poderosas influências sobre nós Nosso ambiente e circunstâncias são fatores que não podem ser ignorados E a providência que molda nossos destinos Ó, quão pouco sabemos o caminho que tomamos Disse o profeta Eu sei, ó Senhor, que um homem A vida dele não é dele Não cabe ao homem dirigir os seus passos Jeremias 10, versículo 23 Aqui entramos no reino do mistério E é inútil negá-lo É muito melhor reconhecer com o sábio Os passos do homem são do Senhor Como pode o homem entender o seu próprio caminho? Provérbios 20, verso 24 No sentido mais restrito do termo Jó conheceu o caminho que tomou O que era esse caminho? Ele nos diz nos próximos dois versículos Os meus pés seguiram de perto os seus passos Segui o seu caminho sem me desviar Não me desviei dos mandamentos dos seus lábios Estimei mais as palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia Jó 23, versos 11 e 12 A maneira que Jó escolheu foi a melhor A maneira bíblica A maneira de Deus A maneira dele O que você acha disso, caro leitor? Não foi uma grande seleção? Ah, não apenas paciente Mas sábio, Jó Você já fez uma escolha semelhante? Você pode dizer Meus pés seguiram de perto os seus passos Eu segui seu caminho sem se desviar Versículo 11 Se puder, louve-o por sua graça capacitadora Se não puder, confesse com vergonha sua falha Em se apropriar de sua graça toda suficiente Não esconda nada Lembre-se que está escrito Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça 1 João 1, 9 Não diz o versículo 12 Explique sua falha Minha falha, caro leitor Ele sabe o caminho que eu tomo Que caminho você está tomando? O caminho estreito que leva à vida Ou a estrada larga que leva à destruição? Certifique-se neste ponto, querido amigo A Escritura declara Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Romanos 14, 12 Mas você não precisa ser enganado ou incerto O Senhor declarou Eu sou o caminho João 14, versículo 6 Segundo, teste divino Quando ele me tentou O vaso refinador é para a prata E a fornalha para o ouro Mas o Senhor prova os corações Provérbios 17, verso 3 Esse era o jeito de Deus com Israel antigo E é o jeito dele com os cristãos agora Pouco antes de Israel entrar em Canaã Enquanto Moisés revisava sua história Desde a saída do Egito Ele disse E te lembrarás de todo o caminho Pela qual o Senhor teu Deus te guiou Nestes 40 anos no deserto Para te humilhar Para te provar E para saber o que está em seu coração Se você guardaria seus mandamentos ou não Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 Da mesma forma Deus tenta, testa, prova, nos humilha Quando ele me tentou Se percebêssemos mais isso Deveríamos suportar melhor na hora da aflição E ser mais pacientes no sofrimento As irritações diárias da vida As coisas que tanto incomodam Qual é o seu significado? Por que elas são permitidas? Aqui está a resposta Deus está aprovando você Essa é a explicação Pelo menos em parte Desse desapontamento Desse esmagamento De suas esperanças terrenas Dessa grande perda Deus estava E está Testando você Deus está testando Seu temperamento Sua coragem Sua fé Sua paciência Seu amor Sua fidelidade Quando ele me tentou Com que frequência os santos de Deus Vem apenas Satanás Como a causa de seus problemas Eles consideram o grande inimigo Como responsável Por grande parte de seus sofrimentos Mas não há conforto para o coração nisso Não negamos que o diabo Produz muitas coisas que nos perseguem Mas acima de Satanás Está o Senhor Todo-Poderoso O diabo não pode tocar em um fio de cabelo De nossa cabeça Sem a permissão de Deus E quando ele pode nos perturbar E nos distrair Mesmo assim É apenas Deus Que o está usando Para nos provar Vamos aprender então A olhar além de todas as causas Em instrumentos secundários Para aquele que faz todas as coisas Segundo o conselho de sua própria vontade Efésios 1 e 11 Isto é o que Jó fez No capítulo inicial do livro Que leva seu nome Encontramos Satanás Obtendo permissão Para afligir o servo de Deus Ele usou os sabeus Para destruir os rebanhos de Jó Versículo 15 Ele enviou os caldeus Para matar seus servos Versículo 17 Ele causou um grande vento Para matar seus filhos Versículo 19 E qual foi a resposta de Jó? Isto Ele exclamou O Senhor o deu E o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Jó 1 verso 21 Jó olhou além dos agentes humanos Além de Satanás que os empregava Para o Senhor que tudo controla Que exemplo perfeito o Salvador nos dá Quando ele foi abordado no jardim E Pedro desembanhou sua espada E cortou a orelha de Malco O Senhor disse Não devo beber o cálice Que meu Pai me deu João 18 e 11 Os homens estavam prestes A descarregar sua terrível raiva sobre ele A serpente machucaria seu calcanhar Mas ele olha acima e além deles Caro leitor Por mais amargo que seja o seu conteúdo Infinitamente menor do que o Salvador sorveu Aceitemos o cálice como da mão do Pai Em alguns estados de espírito Tendemos a questionar a sabedoria E o direito de Deus de nos provar Muitas vezes murmuramos em suas dispensações Por que Deus colocaria um fardo Tão intolerável sobre mim? Por que os outros deveriam ser poupados De seus entes queridos E os meus levados? Por que a saúde e a força Talvez o dom da visão me seriam negados? A primeira resposta a todas essas perguntas é Quem é você, homem? Para responder a Deus É perversa em subordinação da parte de qualquer criatura Questionar os procedimentos do grande Criador Porventura a coisa formada dirá o que a formou Por que me fizeste assim? Romanos 9, 20 Pão fervorosamente cada um de nós precisa aclamar a Deus Para que sua graça possa silenciar nossos lábios rebeldes E acalmar a tempestade dentro de nossos corações desesperadamente perversos Mas para a alma humilde que se curva em submissão Diante das dispensações soberanas do Deus onisciente A Escritura oferece alguma luz sobre o problema Essa luz pode não satisfazer a razão Mas trará consolo e força Quando recebida com fé e simplicidade infantis Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 lemos Nisto, a salvação de Deus Você se alegra muito Embora agora por um pouco de tempo Você possa ter que sofrer pesar em todos os tipos de provações Estas vieram para que sua fé De maior valor do que o ouro Que perece mesmo sendo refinado pelo fogo Pode ser provado genuíno E pode resultar em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Observe três coisas aqui Primeiro, há uma necessidade para a prova da fé Já que Deus o diz, vamos aceitá-lo Em segundo lugar, esta prova de fé é preciosa Muito mais do que o ouro É precioso para Deus e ainda será para nós Veja o Salmo 116 verso 15 Em terceiro lugar, o presente julgamento tem visto o futuro Onde a prova foi suportada com mansidão E bravamente suportada Haverá uma grande recompensa na aparição de nosso Redentor Novamente, em 1 Pedro 4 versos 12 e 13 Nos é dito Amados, não se surpreendam com a dolorosa provação que estão sofrendo Como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês Mas alegrem-se por participarem dos sofrimentos de Cristo Para que vocês fiquem muito felizes quando a sua glória for revelada Os mesmos pensamentos são expressos aqui como na passagem anterior Há uma necessidade de nossas provações E portanto, não devemos nos surpreender com elas Devemos esperá-las E também, há novamente a perspectiva abençoada De ser ricamente recompensado na volta de Cristo Depois, há a palavra acrescentada De que não apenas devemos enfrentar essas provações com a fortaleza da fé Mas também nos regozijar nelas Na medida em que nos é permitido ter comunhão nos sofrimentos de Cristo Ele também sofreu Quando ele me tentou Caro leitor cristão Não há exceções Deus teve apenas um filho sem pecado Mas nunca um sem tristeza Mais cedo ou mais tarde De uma forma ou de outra A provação dolorida e pesada Será a nossa sina Enviamos Timóteo Que é nosso irmão e colaborador de Deus Na pregação do Evangelho de Cristo Para fortalecê-los e encorajá-los em sua fé Para que ninguém seja abalado por essas provações Vocês sabem muito bem que fomos destinados a elas Primeiro aos textos anonicenses capítulo 3 versículos 2 e 3 E novamente está escrito Em meio a muitas tribulações Importa que entremos no reino de Deus Atos 14 verso 22 Tem sido assim em todas as épocas Abraão foi provado, tentado severamente Assim também foram José, Jacó, Moisés, Davi, Daniel, os apóstolos, etc Terceiro, o resultado final Eu sairei como ouro Observe o tempo aqui Jó não imaginava que já era ouro puro Sairei como ouro, declarou ele Ele sabia muito bem que ainda havia muita escória nele Ele não se gabava de já ser perfeito Longe disso No capítulo final de seu livro O encontramos dizendo Eu me abomino Jó 42 verso 6 E bem que ele pode E bem que nós podemos Ao descobrirmos que Em nossa carne não habita nenhuma coisa boa Ao examinarmos a nós mesmos E nossos caminhos à luz da palavra de Deus E contemplarmos nossas inúmeras falhas Ao pensarmos em nossos incontáveis pecados Tanto de omissão quanto de ação Boa razão Temos por nos abominar Ah, leitor cristão Há muita escória sobre nós Mas nunca será assim Eu sairei como ouro Jó não disse Quando ele me provar Poderei sair como ouro Ou Espero sair como ouro Mas com plena confiança e certeza positiva Ele declarou Sairei como ouro Mas como ele sabia disso Como podemos ter certeza do resultado feliz Porque o propósito divino Não pode falhar Aquele que começou uma boa obra em nós A terminará Filipenses 1 e 6 Porque a promessa divina é certa O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito Salmo 138 verso 8 Então tenha bom ânimo Experimentado e perturbado O processo pode ser desagradável e doloroso Mas o resultado é encantador e seguro Eu sairei como ouro Isso foi dito por alguém que conheceu a aflição e a tristeza Como poucos entre os filhos dos homens as conheceram No entanto Apesar de suas duras provações Ele estava otimista Que esta linguagem triunfante seja nossa Sairei como ouro Não é a linguagem da ostentação carnal Mas a confiança de alguém cuja mente estava em Deus Não haverá crédito em nossa conta Toda glória Pertencerá ao refinador divino Tiago 1 e 12 Por enquanto Restam duas coisas Primeiro O amor é o termômetro divino Enquanto estamos no cardinho do teste E ele se assentará A paciência da graça divina Como refinador E purificador de prata Malaquias 13 e 3 Em segundo lugar O próprio Senhor está conosco Na fornalha ardente Como estava com os três jovens hebreus Daniel 3 e 25 Para o futuro Isso é certo A coisa mais maravilhosa no céu Não será a rua dourada Ou as arpas douradas Mas almas douradas Nas quais está estampada A imagem de Deus Predestinadas para serem conformes A imagem de seu filho Louvado seja Deus Por uma perspectiva tão gloriosa Um resultado tão vitorioso Um final tão maravilhoso Amém Deus abençoe a todos